Um pouquinho até as pessoas irem chegando, boa noite a todos, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês na nossa live, tentando, hoje nós vamos tentar esclarecer com relação à aguição de descumprimento de preceito fundamental número 640, que é essa ação que está todo mundo sabendo que está lá no Supremo Tribunal Federal. Vou aguardando só a doutora Mayra Vélez, nossa querida amiga, presidente da Comissão de Direito dos Animais de São Paulo e também vice-presidente da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da UAB, Conselho Federal, assim que a doutora Mayra dê um oi para a gente aqui, a gente entra e vamos conversar aqui o nosso papo bem formal, se você tiver alguma dúvida que você tiver que fazer, hoje nós vamos fazer, vamos conversando aqui, o pessoal vai chegando e a doutora Mayra daqui a pouco vai estar conosco também, acabei de falar com a Mayra agora, por telefone, ela está a portos lá, vai entrar já já. Hoje nós vamos dividir a nossa conversa aqui, comigo e com a Mayra, para tentar esclarecer para vocês todos os depósitos do processo. A gente vai fazer assim, primeiro a gente vai falar como é que o processo nasceu, depois nós vamos falar na atitude do Supremo, Gilmar Mendes, depois na AGU, depois no IBAMA e depois do que a Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da UAB está se mexendo para fazer, porque essa luta ela é nitidamente processual, existe uma ação processual, então o juiz vai se pronunciar em cima dessa ação. Então vamos dar um tempinho aqui, vamos bater no papo, até que o pessoal vai chegando para a gente não precisar repetir as coisas. Estou aguardando só o oi da doutora Mayra aqui, eu não... Estou só aguardando aqui para você que está chegando agora a entrada da doutora Mayra, vê se ela, acho que já chegou, chegou ela aqui de óculos, eu não... Estou sem o meu óculos aqui? Estamos aguardando só a entrada aqui, a chegada da doutora Mayra Vélez, colega, competente presidente da Comissão de Direito dos Animais de São Paulo e também a vice-presidente da Comissão Nacional. Já deu oi, como é que podemos convidar aqui a Mayra para estar com a gente? Hum... Só um instantinho, já vamos tentar convidar a doutora Mayra Vélez. Ela só... O pessoal toca só embaixo assim, não tem muita coisa que vê, não. Não, nem não. Aqui, sim. Estamos só aguardando a doutora Mayra Vélez, vai chegar já já aí, para a gente poder estar no ar, está me encontrando aqui uma dificuldade para convidar a doutora Mayra. Não sei se eu vou conseguir aqui, vamos ver. Parece que ela tem que aceitar para entrar. Vamos ver. Estamos chegando aí. Opa, Mayra, boa noite. Como vai? Tudo bem? Satisfação dela conosco aqui, é brilhante, colega de São Paulo. Está chovendo muito aí em São Paulo? Reinaldo, está chovendo pouco, meu amigo, olha só. A coisa não está fácil, viu? Mas a gente improvisa. Para falar com você, com chuva ou sem chuva, a gente aparece. Obrigado, Mayra. Boa noite. Estou dizendo para as pessoas, tudo legal? Estava dizendo para as pessoas que já estão chegando aqui, que a gente estava conversando até que você chegasse também, que você preside a Comissão de Direito dos Animais de São Paulo, não é isso? Está um aberto? Isso. E também é a nossa vice-presidente da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. Inicialmente, Mayra, eu queria dizer da satisfação gigante em começar fazendo uma live com você aqui. É a primeira vez que eu tenho feito live, o pessoal me chama. Mas eu fazendo a primeira live é aquela dificuldade amador natural, né? Mas é bom que as coisas já ficam mais informais. Então, um minutinho aí para você chegar com a gente, dar esse bem-vindo. Fala um pouquinho aí para a gente começar. Dizer que você fala demais, mas eu vou deixar você falar um pouco. Reinaldo, mulher gosta de falar, ainda mais advogada, você sabe como é. Mas para mim é um prazer enorme estar aqui com você, com o meu amigo pessoal, o doutor Reinaldo Veloso, que faz um trabalho maravilhoso na proteção à fauna aí no estado do Rio de Janeiro. Proteger fauna no Brasil não é fácil, não é, meu amigo? É para guerreiro mesmo. Então, não é fácil. A gente tem que realmente arregaçar as mangas, se unir. E você e o doutor Filipe Santa Cruz são os grandes responsáveis nesse momento por conseguir fazer essa unificação nacional entre as comissões de defesa animal. Éramos poucas, com o tempo, começamos realmente a ter uma capilaridade maior. A Ordem dos Advogados do Brasil começou a abraçar a causa, muito por esforço nosso e dos colegas e colegas de todo o país, advogados animalistas, que entenderam que a gente tinha uma cátedra própria, uma disciplina à parte no direito, que era o direito animalista. Ele difere do direito ambiental de muitas formas. Antes de ingressar nessa live, Reinaldo, eu estava assistindo o jornal e apareceu ali uma chamada dizendo que alguns fiscais do Ibama tinham recebido garrafadas no rosto em algum estado do norte, não sei se era Pará ou Amazonas, em que eles realmente conseguiram vetar, interceptar um carregamento de madeira ilegal. E esse carregamento, ele seria destruído naturalmente, e uma grande perda financeira para esses traficantes ilegais de madeira. O que a gente vai discutir hoje é que é exatamente o contrário. Uma ação que, em tese, visava manter os animais vivos e manifestações contrárias vindas aí do poder público, que eu vou deixar para você comentar, no sentido contrário. Então, assim, o que dá lucro a gente deixa passar, mas o que dá gasto, que é o caso da fauna, a gente mata porque não tem condição de cuidar contra o próprio dispositivo constitucional. Então, eu acho que a gente tem muito que conversar aqui hoje, entender qual é o princípio aí do indúbio pro natura, da discricionariedade do agente público, por que o agente público tem que cumprir a lei e não simplesmente se prestar a governos ou a momentos históricos parciais. Lei é para todos. E se a Constituição veda a crueldade, nós estamos aqui para fazer valer o texto da lei. Reinaldo, então é um prazer falar com você e trabalhar com você é um prazer maior ainda. Eu queria, antes da gente começar aqui, externar aqui o nosso agradecimento, né, Maíra? E o nosso carinho, o nosso afeto para todos os nossos colegas da Comissão, não só da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da Ordeira, do Conselho Federal, mas também para todas as comissões regionais, colegas que no Brasil inteiro estão, desde o início da semana, trabalhando nesta ação. Portanto, nossos aqui respeitos, nossos agradecimentos, nosso carinho, que ninguém faz nada sozinho. Nós temos um monte de colegas, uma quantidade grande de colegas, fizemos uma reunião virtual, do qual participaram não só advogados, mas também biólogos, engenheiros florestais, veterinários, enfim, a todo esse pessoal que vem ajudando a gente a formatar essa ação. Nós vamos entrar no Supremo Tribunal Federal para garantir o fim do abate, o fim do sacrifício, o fim da eutanásia no Brasil. Todos esses colegas do Brasil inteiro vêm nos ajudando muito. Então, eu queria, antes de começar, aqui prestar minhas homenagens a todos esses colegas. ainda há pouco a gente falou, eu não posso citar o nome de um aqui, senhora, a gente cita o nome de um e não cita o de outro. Uma colega que acabou de colocar uma contribuição no grupo que a gente criou no Zap, um documental, né? E quero te parabenizar, Maíra, você que está coordenando esse trabalho, você é magnífica, além de uma mulher de qualidade, mostrou muito a competência nessa ação. Então, eu queria desternar aqui também o nosso abraço, o nosso respeito a todos os colegas de todas as comissões do Brasil. Também prestar minhas homenagens ao nosso querido presidente Felipe Santa Cruz, que por telefone já tocou comprar essa... Não é bem uma briga, é uma luta digna, é uma luta de amor. Queria externar também meus carinhos, meus afetos, meu agradecimento ao nosso colega Luciano Bandeira, presidente aqui da UAB do Rio de Janeiro, e à Ana Tereza Basílio, que é vice-presidente da UAB aqui no Rio de Janeiro, e é a madrinha da comissão. Ela disse que é a comissão, que ela é a mais apaixonada. Já deu uma ciumada danada aqui no Rio de Janeiro. Mas, olha, sem mais demandas, eu estou com o telefone, com o relógio aqui, controlando para não ter furo. Conforme a gente combinou, e as pessoas estavam chegando, Maíra, a gente vai desenvolver assim, conforme a gente acertou. Primeiro item, primeira fase, como o processo nasceu. Segunda fase, o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, do ministro Mar Mendes. Terceiro, a entrada da AGU nos autos processuais. Quarto, o pensamento do Ibama também está entrando nos autos processuais. E quinto, o papel da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. O que é que a UAB está fazendo? A sua Comissão Nacional, todos os seus membros, estão fazendo para liquidar esse assunto, e fazer com que o Brasil não tenha mais esse absurdo de matança de animais. Isso é um absurdo. A interpretação é legal da lei, somente para prejudicar os animais. Então, para começar, e a gente ir ganhando tempo, vamos procurar discutir aqui bem informalmente. As pessoas que tiverem alguma pergunta, vão colocando aí, é bom que a gente responda no final, e depois pelo WhatsApp, pelo Facebook, que pode não dar tempo, porque nós temos o travamento aqui de uma hora para fazer a live. Então, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 640, é o termo técnico. O que aconteceu isso tudo para você que não é advogado, e você que está chegando agora e quer saber que bagunça é essa, que situação é essa de fazer a eutanásia, a parte, matar o animal e depois de resgatar. Nós vamos fazer o passo a passo para você poder entender. Repetindo, se necessário for, duas, três, quatro vezes. Porque a nossa finalidade aqui, né, Maíra, é exatamente esclarecer para você, principalmente, que não é da área jurídica, e não é obrigada a ser, como a gente não tem linguagem de médico, de engenheiro, de geólogo, não temos, cada um tem a sua linguagem. Então, tudo começou em 2019, quando o partido político, eu não posso, não quero dizer o nome aqui, porque a nossa conversa aqui hoje é meramente técnica, não é contra A, contra B, contra C, nós vamos tentar esclarecer o que está acontecendo. Porque ao longo da semana, muito se fala em fake news, que não tem nada disso acontecendo, tem sim, nós vamos dar o caminho para você percorrer. se você vai entrar no site do Supremo, ver o número do processo, tudo bonitinho, 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 sem fake news, que o Conocho não tem fake news. Tudo começou em 2019, quando o partido político entrou com uma, com esta, com esse pedido, ele foi lá no Supremo, bateu na porta do Supremo, disse, olha Supremo, o que está acontecendo aqui? Todo mundo está interpretando as leis de forma incorreta, prejudicando os animais. é prefeito, é governador, é chefe de CCZ, é diretor de CCZ, até juiz, dando sentença, para sacrificar animal. Na Bahia, teve um juiz, que mandou sacrificar 80 galos, porque não tinha onde devolver. Em Minas, teve outro juiz, que, mandou sacrificar galos também, e, porque não tem lugar para botar os galos. Supremo, eu quero que você se pronuncie, e diga que toda legislação, que existe hoje, protetiva pelos animais, eles estão burlando essa legislação, estão contrariando essa legislação. Não pode uma Constituição Federal, dizer, que você não pode machucar os animais, não pode submeter os animais a sofrimentos, e ter até magistrado, interpretando errado. O que a gente faz? A gente rasga a Constituição Federal, Supremo, se pronuncia Supremo. A Lei 9605, prevê, que não pode ter maus trato com os animais. O artigo 25 prevê, que você, capturando o animal, resgatando o animal, você, pegando o animal, tirando ele de uma situação indevida, você não pode matar esse animal. Você tem que administrar esse animal, com alimentação, com veterinários, com tudo, e colocá-los em lugares decentes para eles. Então, a lei toda diz isso, e está todo mundo interpretando o contrário. Então, Supremo, eu gostaria que vocês pronunciassem. Então, essa foi a primeira fase. Um documento, uma ação feita pelo escritório Mendes e Nativos de Advogados, colegas competentes, que fizeram o primor de inicial, e solicitaram, e isso ao Supremo, solicitaram que o Supremo se pronunciasse em função dessas leis que estão sendo interpretadas de forma incorreta, e estão prejudicando os animais. Então, esse é o primeiro item que a gente vai começar a conversar aqui. Doutora Maíra, por favor, nos ilustre aí, com o seu vastíssimo conhecimento. Imagina, é um prazer. Estou vendo vários colegas ingressando aqui, dando oi para o Reinaldo, para a Comissão Nacional, e nós convidamos de não citar nomes, exatamente para não esquecermos de nenhum de vocês. Mas fica os meus cumprimentos aqui a todos, todos os advogados de todas as regiões do país. Então, eu quero primeiro dizer para vocês, fazer uma diferença básica, antes de responder essa questão do Reinaldo, sobre a questão do abate e da eutanásia. A eutanásia, que é o modo correto de abreviar um sofrimento muito grande de um animal, só pode ser praticada quando há indicações muito claras de critérios pelo médico veterinário. Quando esse animal tem um tutor ou um proprietário, só com a concordância desse tutor ou proprietário, está certo? Mas sempre se assina um termo de responsabilidade, sempre no sentido de abreviar a morte desse animal. Há um outro tipo de abreviar a morte, mas sempre de uma maneira a zelar por ele, para que se abrevie a dor dele, um sofrimento extremo, algo que não seja passível de reversão pela medicina veterinária, está certo? Ou que prejudique a qualidade de vida dele de uma maneira extrema. Existe um outro tipo de eutanásia, no entanto, que é a eutanásia, que se chama de, na verdade, de abate humanitário. Abate é uma outra questão, é para animais de consumo, não é uma prática muitas vezes levada a sério. Muitas empresas que vendem realmente gado, gado bovino, suíno, já praticam o abate humanitário da maneira preconizada pela Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, e também pelos protocolos sanitários internos do Brasil. Existe uma outra questão, que é o abate sanitário. O abate sanitário, ele visa resguardar a saúde humana ou a expansão de um patógeno dentro de uma criação ou dentro de uma espécie ou de várias espécies animais, para que, em última análise, ela não possa ferir ou, de alguma forma, adoecer o homem. Então, a visão aí é antropocêntrica. Abate sanitário não é para zelar pelo animal, é para zelar pelas pessoas. No entanto, obviamente, a medicina veterinária foi afinando esse conceito e acabou chegando numa possibilidade de eutanásia, por exemplo, para animais silvestres que apresentem vírus exóticos. São muito perigosos. Então, quando você tem uma arara brasileira, por exemplo, em cativeiro, e essa arara apresenta um vírus específico, um patógeno que é de fora do país, como, por exemplo, a Newcastle ou outros, eles podem ter uma indicação, caso ela esteja em sofrimento e ainda haja a possibilidade dela passar esse patógeno para humanos ou animais nativos das nossas florestas, porque existem cativeiros muito próximos de fragmentos de mata, por exemplo, aí, nesse caso, é preconizado o abate sanitário. Vejam que as hipóteses de abate sanitário, elas são extremamente remotas, restritas na proteção da saúde humana. Não é porque você tem hoje um vírus de gripe, você está tratando do Covid-19, do coronavírus, que você vai falar em abate sanitário para uma coisa que já está circulante e com transmissão sustentada de humano para humano. Ou seja, os maiores vetores, nesse momento, em se falando de pandemia de Covid-19, E aí, eu gostaria de retornar para a inicial aqui, que é o nosso assunto, a peça que deu entrada aí nesse pedido do partido político aí que ingressou com essa ação de descumprimento para o preceito fundamental. Então, o que é, primeiro, uma ação de descumprimento de preceito fundamental? É uma ação que visa inibir uma violação a um preceito fundamental garantido na nossa Constituição Federal ou a uma norma que esteja ali sendo interpretada de acordo com a Constituição. E faz exatamente isso esse partido político. Ele vem e abre uma janela de oportunidade para que o Supremo Tribunal Federal decida acerca de alguns dispositivos legais. O primeiro é o artigo 25, parágrafos 1º e 2º, da Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 1998. Esse artigo fala, maiormente, de destinação de animais, Reinaldo. Então, para onde vai o animal apreendido pelo poder público? Então, apreendido aí de maus tratos, resgatado, atropelado em estradas, o que for. Apreendido pelo poder público que tem o dever de zelar por ele. Aí eles têm um grande problema na mão. Orçamento de meio ambiente baixíssimo, interesse político em manter a vida dos animais pequeno e o poder público com um problemão nas mãos. Então, o IBAMA, outros órgãos da polícia militar, polícia ambiental, ou às vezes até delegacias de polícia que recebam denúncias de maus tratos, apreendem animais oriundos de maus tratos e fazem o quê com eles? Eles não têm um contingente, um aparato estatal suficiente para dar conta desses animais. E aí eles começam a lotar abrigos, serem mandados para ONGs, os animais silvestres para centros de triagem de animais silvestres e também para centros de reabilitação. Lembre-se que alguns tipos de tartaruga podem passar de 100 anos de vida. Araras e outros animais podem superar 50 anos de vida, 30, 50, papagaios. Pense no tamanho do problema. Agora, não é um problema. A questão é a vida desses animais, Reinaldo. A Constituição Federal tomou o caminho, em 1988, de proteger os animais e proteger também as nossas matas e florestas para que houvesse um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí a gente vai ver alguns princípios embutidos no artigo 225, Reinaldo. Um desses princípios do meio ambiente ecologicamente equilibrado diz que é vedado a qualquer um na sociedade ou o próprio poder público efetuar práticas que coloquem em risco às espécies, levando-as à extinção, que representem perigo para a sua função ecológica, ou seja, dois itens falando de animais silvestres e, finalmente, um item que fala de todos os animais, que é o princípio máximo invocado pelos advogados animalistas, o princípio da vedação da crueldade. Esse princípio, por si, já impede que o poder público ou a sociedade submetam qualquer animal à crueldade, até aqueles que vão para consumo, para vestuário, para alimentação. O abate tem que ser humanitário. O abate sanitário idem em casos muito específicos e a eutanásia quando o animal estiver em sofrimento. Não há legalmente na Constituição a possibilidade de você matar ou abater um animal com crueldade. Tendo tudo isso que eu falei para você em vista, o poder público tem um problema nas mãos que precisaria de mais aparato estatal, de recursos públicos, de gente capacitada, treinada. E aí, nos últimos momentos, você vê uma troca muito grande dos agentes públicos que lidam com essas questões de fauna no Brasil. Então, os agentes do Ibama sendo trocados a toque de caixa mais de uma vez, substituídos por profissionais que nem sempre têm capacitação técnica, são indicações políticas. E a gente começa a ver o problema se avolumar, se avolumar, se avolumar, ao mesmo tempo que escutamos gente defendendo caça, defendendo que tem que se pegar o animal de unidade de conservação e, eventualmente, não tem onde colocar, ele é um animal que não é da própria mata, que é um animal exótico, tem que matar o animal. Essas defesas esdrúxulas contrárias à lei e à Constituição. Aí vem esse partido político e pede para que seja interpretado esse artigo 25, que fala da destinação. O artigo 32 famoso, que fala sobre maus tratos a animais na lei de crimes ambientais. Esse também é uma legislação federal na qual a gente se baseia o tempo todo para defender animais domésticos, silvestres, exóticos ou nativos, não interessa a espécie. E também um decreto regulamentador, né, que fala, na verdade, da apreensão. Então, eles estão preocupados nessa inicial em saber o que vai acontecer com os animais pós-apreensão. E aí eles vêm e dão destaque na sua peça inicial. Galos de rinha. Percebe-se que essa peça tem uma preocupação muito grande em fazer com que os galos de rinha, que são caríssimos, para quem não sabe, eles estão às expensas aí de vários criminosos, contraventores, associações criminosas, fazem campeonatos internacionais, inclusive, de galismo. Fiquei sabendo que pode ter galo até de 40 ou 50 mil reais. Tem. Se for um galo campeão, pode chegar até 60, 70 mil reais, Reinaldo. Então, quer dizer, isso é um patamar que a gente só vê no mercado negro, né? Ninguém divulga isso nos jornais. É terrível. E preocupado com os galos, o que nos causa uma certa estranheza, porque a gente pensa, poxa, por que estão tão preocupados só com os galos nessa ação? Eles vêm e pedem, através dessa ação constitucional, essa argüição de preceito fundamental, que o Supremo Tribunal se manifeste. E eles fazem alguns pedidos. Eles fazem um pedido liminar, enfim, para que realmente sejam suspensas todas as decisões judiciais e administrativas a favor do abate dos animais resgatados de maus tratos e nas mãos do poder público, em qualquer abrigo, CCZ, setas e cras, ou em qualquer instância. Judiciais, porque infelizmente ainda há juízes que também dão decisões a favor de eutanásia em massa ou de abate de animais, como se fosse uma possível destinação. Quero destacar aqui que o artigo 25 invocado da Lei de Crimes Ambientais jamais fala na hipótese de abate. Ele só fala em primordialmente devolver esse animal se silvestre for à natureza, ao seu habitat natural, e na impossibilidade, a gente sabe que isso exige técnicos capacitados e recursos públicos, para que esses animais sejam enviados a zoológicos, fundações e entidades assemelhadas de defesa animal que possam cuidar desses animais. Não há, em qualquer momento, no texto legal ou no texto constitucional, alusão a abate ou eutanásia. Eles pedem esses esclarecimentos. Aí eu só te interromper. Pelo contrário, a Lei 13.052, que o Aimele trocou o artigo, que dizia que prioritariamente podia cuidar. Agora não, agora é obrigação. Está mais duro ainda para o animal. E os caras estão interpretando tudo o contrário. Desculpe, continua. Tudo ao contrário. E aí, no entanto, essa inicial ainda visa, de alguma maneira, garantir que esses animais não sejam levados à morte. Então, eles colocam aqui que realmente, na impossibilidade de destiná-los ao habitat natural, que eles sejam entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas. E aí, eles estão defendendo os galos de rinha, porque eles custam muito caro. É interessante pensar como um partido político gosta de jogar nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, isso não é ruim para os defensores dos animais a priori. Depois disso, a gente tem que discutir destinação. Mas, em relação à eutanásia, ao abate não é ruim, porque a gente quer que os animais fiquem vivos. É claro, a gente luta pela vida deles. Agora, o que me causa espécie é que, intimados a se manifestar, vem a Advocacia Geral da União, o IBAMA, a Controladoria Geral da União e outros órgãos públicos para que se manifestem no processo. E eu gostaria de comentar algumas dessas questões, algumas dessas manifestações. Eu estou com uma aqui na mão. Vamos fazer o passo a passo. Vamos no passo a passo? Então, vamos lá. É melhor o pessoal entender. Melhor. Melhor. Eu acho que todo mundo já entendeu essa primeira fase. Eles, inclusive, argumentam que o poder privado pode fazer tudo que a lei não proíbe, mas o poder público só pode fazer o que a lei determina. E está exatamente o contrário. Os membros do poder público estão interpretando a lei de forma equivocada e massacrando os animais pelo Brasil. Então, eu acho que essa primeira fase, Maíra, está bem entendida pela galera. Eu acho que a primeira fase de quem pediu a ação, como é que a ação nasceu, por que a ação nasceu, é o fato do partido, através do escritório jurídico, ter ido lá, batido na porta do Supremo, pedido ao Supremo que o Supremo diga que todas essas interpretações da lei, não é a lei, que todas as interpretações da lei sejam declaradas, indicais, inconstitucionais, que ninguém pode interpretar a lei errada para não ter massacrado os animais. Até aí está tudo certo, não é isso? Tudo certo. Eu acho que tem característico. Aí o processo foi andando e chegou no Supremo. Chegou no Supremo, com sorteio, caiu na mão do ministro Gilmar Mendes. Nós vamos comentar agora isso. O ministro Gilmar Mendes deu o seguinte despacho, que a Maíra depois vai comentar de forma mais pormenorizada. Ele deu o seguinte despacho, que eu estou com a tela aberta aqui, determinar, vejam vocês, prestem atenção no despacho do ministro, por isso que é importante entender o primeiro item para entender o segundo. Os caras bateram na porta, pediram, ministro, por favor, diz que tudo está errado, estão matando os animais. O ministro disse assim, determinar a suspensão de todas as decisões administrativas, você ficou de lado, Maíra, de todas as decisões administrativas e ou judiciais em âmbito nacional que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus-tratos. Ou seja, ele proibiu como ministro do Supremo de uma liminar, o que é uma liminar para você que não é dar o direito? É uma decisão rápida, que passa a valer no primeiro momento. E o julgamento disso pode demorar um ano. Pode ser semana que vem ou pode ser daqui a um ano, daqui a dois. E aí não se pode esperar esse tempo todo. Então ele concedeu a paralisação momentânea da morte. Foi o que aconteceu. Ele disse, determinar a suspensão todas as decisões administrativas. O que é decisão administrativa? Diretor de CCZ, prefeito de cidade, governador de estado, secretário de bem-estar animal que manda matar, não pode. Então toda decisão administrativa está suspensa. E decisões no âmbito também judicial. Lembra que eu falei no início que um juiz da Bahia permitiu através de sentença argumentando que era melhor matar os galos do que deixar destrancados? Era melhor dar para o Minas Gerais também? Isso não pode mais. Nem juiz pode interpretar a lei de forma equivocada, nem agente o pode mandar matar. Porque a letra P de bola do ministro Gilmar Mendes, ele completou dizendo, reconhece a ilegitimidade, quer dizer, é ilegítimo todas as interpretações de todas as leis que a Maíra falou agora. A 9605, de crimes ambientais, a 13052, e também o decreto 654, que é a fiscalização do IBAM em si. Então, não pode mais o agente público, nem pode mais o juiz da sentença com relação a autorizar qualquer maus-tratos, qualquer sacrifício, isso foi o Gilmar Mendes que escreveu, qualquer sacrifício de animais apreendidos em situação de maus-tratos. Maíra, comenta com a gente. Bom, a decisão do ministro Gilmar Mendes não poderia ter sido mais acertada, porque quando há dúvida sobre qualquer questão de cunho ambiental, na dúvida se decide pró-natura, pró-natureza, e não pró-interesses particulares ou do poder público. Exatamente. Como os animais estão também imbuídos dentro dos princípios gerais de direito ambiental, afinal, eles fazem parte do meio ambiente ecologicamente equilibrado, e estão ali realmente citados na norma constitucional que falam sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, então todos esses animais fazem jus a essa salvaguarda constitucional. Então ele foi, decidiu de maneira muito assertiva e de maneira correta, dizendo o seguinte, até que se analise a miúde da questão, até que se analise o mérito da questão, se possam debater todos os dispositivos legais trazidos em sede de peça inicial, ou seja, para que a gente possa entender o que eles estão pedindo e se isso realmente é compatível com a Constituição e com o restante da legislação ambiental, então que fiquem suspensos todos os abates em sede administrativa ou judicial. Falei da judicial e o Reinaldo falou muito bem da seara administrativa, ou seja, o poder público nesse momento não está autorizado a fazer qualquer abate a não ser que seja uma eutanásia justificando de maneira muito especial algum perigo total à saúde pública e aí você tem na legislação quais são esses perigos, né, então por exemplo um animal que apresente realmente raiva, né, um animal que tenha alguma das doenças de notificação compulsória que a legislação e também o Conselho Regional de Medicina Veterinária colocam como extremamente perigosas à saúde pública fora desses casos proibido qualquer abate, então nós estamos bem os animais estão bem provisoriamente, no entanto isso vale até que saia o acórdão do Supremo Tribunal Federal, então aí todo o pleno do Supremo Tribunal Federal terá que se manifestar sobre essa ação de descumprimento de preceito fundamental e dizer quem é que tem razão, se é a inicial do PROS ou se são as demais manifestações que pedem a morte dos animais, cada uma dessas manifestações a gente vai estudar aqui no passo a passo fala de uma maneira específica, algumas se referem a algumas espécies de animais, outras abarcam todas as espécies de animais, então dá a impressão e a gente vai chegar lá que parte do poder público quer lavar suas mãos no que diz respeito a sua obrigação seu dever legal e constitucional de zelar pela vida dos animais, porque isso sai caro e porque nesse momento e historicamente os animais sempre foram relegados a segundo plano. Então, eu quero destacar aqui que se trata de uma ação que visa declarar a inconstitucionalidade de normas legais que afrontam a Constituição, tá bom? Então, eu já falei dessas normas e a norma atacada dentro da Constituição seria o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, Então, aqui ele fala que o feito foi apresentado em 2019, é o relatório do ministro Gilmar Mendes, vindo os autos a essa presidência com a juntada de uma tutela provisória incidental, ou seja, eles estão tentando eliminar para garantir que se julgue com mais calma que é o que está se fazendo agora, os animais por enquanto estão protegidos, né? E aí, ele vem e entende, primeiro o ministro Dias Toffoli que não vislumbrava a ocorrência de uma espécie de urgência, enfim, tendo em vista o objeto da demanda e aí vem o ministro Gilmar Mendes se manifestando dizendo que não, que ele vislumbrava a fumaça do bom direito, né? Ou seja, que havia fundamento na inicial do partido político e que havia também possibilidade de dano e de perigo ao meio ambiente caso não houvesse uma tutela naquele momento, uma liminar suspendendo os abates. Então, a STF até o momento foi impecável e exarou aí o seu entendimento. Aí a gente continua olhando aqui o processo, eu estou até abrindo para ver a decisão monocrática, né? Aqui já é a do Gilmar Mendes, tá? Ele fala assim, as decisões judiciais mencionadas violam o princípio da legalidade contido no artigo 37 da Constituição Federal e aplicável também no âmbito dos poderes constituídos, ou seja, o poder público tem que fazer valer a Constituição. Por esses motivos, verifico a relevância dos fundamentos expostos pelo requerente, o partido político, a priori, pela inconstitucionalidade dessas decisões administrativas e judiciais que determinam o abate de animais apreendidos em situação de maus tratos. Ou seja, ele vetou tudo isso e vem aqui no dispositivo final reconhecer a ilegitimidade de interpretação, a inconstitucionalidade gerada e pede para citar o advogado geral da União abrindo-se vistas para que ele se manifeste sobre a sua decisão. Fala, Reinaldo, volto para você. Vamos avançar por cada hora. Então, eu só queria, antes de passar para o outro item, eu acho que até aí já está bem entendido. O partido chegou lá, pediu ao Supremo, bateu na porta do Supremo, o Gilmar Mendes chegou, eu só queria, eu fiz uma levantamento de pesquisa aqui no dicionário, quando o Gilmar Mendes já pode dizer assim, mas ele está falando em apreender animal, apreender, a gente quando entra no terreno para tirar o animal que está sofrendo, o cachorro, o gato, a gente não apreende. Está dentro do que o Gilmar Mendes falou, sinônimo de aprender, confiscar, tirar, tomar, pegar, apanhar, apossar, capturar. Então, você quando invade o terreno para salvar o animal, você está confiscando, você está aprendendo também, está tirando, está tomando, então, no nosso entendimento aqui, isso tem validade de tudo. Eu pergunto, durante a semana me questionaram também, ah, mas é uma ação só para galo, eu preciso ler de novo o que o Gilmar Mendes falou, determinar a suspensão de todas as decisões das administrativas judiciais em âmbito nacional que autorize o sacrifício de animais apreendidos e maus-tratos. Tem nada só de galo, vale para todo mundo, então é preciso primeiro esclarecer isso para você, para você que está assistindo a gente, que a nossa finalidade é esclarecer, é que vale para tudo. Então, no Brasil hoje, pelo eliminado Gilmar Mendes, nenhum juiz pode dar sentença para matar, nenhum chefe de CCZ pode matar, se fizer, é crime, boletim de ocorrência chama a polícia e prender, é crime, não é infração penal, é crime, previsto no artigo de dar ou vai preso, mas é crime, não importa. Então, o Partido Político deu a entrada no Supremo, o Supremo, o Tribunal Federal, deu esse entendimento via Gilmar Mendes e aí chega nos altos o nosso terceiro item do debate de hoje, que é a advocacia geral da União, que fez uma peça processual muito, muito bonita, muito competente, argumentando Covid, farra do boi, febre afetosa, a peste bovina de 1921, enfim, uma série de argumentos que gestão ambiental, etc, 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 etc. E aí deu a impressão que o caminho do pedido, que o caminho da ação era essa história de Covid-19, febre afetosa que ocorreu nos anos 2000, 2001, 2002, tiveram que matar um monte de boi, mas no final da peça da AGU, e a Maíra vai comentar isso aqui com vocês, no final da peça da AGU, o que a AGU pede? A cassação da liminar. Eu preciso ler de novo a liminar? determinar a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais em âmbito nacional que autorize o sacrifício de animais repreendidos em situações de maus tratos. Você pode entrar no site do Supremo Tribunal Federal, chegar lá e digitar ADF 640 e você tem esse texto todo lá. Veio a AGU do processo, fez uma bonita contestação, mas no pedido, que é o que vale, no pedido, ela pede a cassação da liminar. Ou seja, cassar isto, eu já li três vezes para você. Doutora Mariana. Vamos lá. Aí eu quero ler uns trechos bem curtos sobre a manifestação da Advocacia Geral da União para deixar bem claro como é que eles vão chegando a essa conclusão e é esse pedido que coloca em risco todos os animais apreendidos de maus tratos no país. Bom, eles começam a falar exatamente como você disse, sobre risco sanitário. então falaram de surtos de febre aftosa que no Brasil já estão completamente controlados, a vacinação é impecável, uma fiscalização extremamente competente do mapa. Por quê? Por que eles fiscalizam isso e não fiscalizam, por exemplo, o tráfico de animais silvestres? Porque vender gado dá dinheiro, é exportação, é commodity, então eles não vão correr o risco, o risco sanitário de ter um animal doente, né, Reinaldo? Jamais, né? Trata bem para matar, trata bem para matar. Exatamente, trata bem para matar. E aí, nesse sentido, não há risco sanitário, né? Eles citam aqui um surto de febre aftosa em 2000, que foi um surto local, né? E aí, eles têm muito mais medo de perder o certificado internacional de exportação do que medo de que haja uma doença no país, o que eles querem realmente... Eles citam também a peste por vida em 1921, os autos. Não, gente, realmente... 1921. Exatamente, é um paradigma um pouco ultrapassado, mas vamos lá. E aí, eles citam aqui num momento dessa manifestação, é o tópico 16, que o abate controlado de alguns animais por parte da administração pública federal, possui a finalidade de proteger a saúde pública, a saúde humana, e também toda a parte sanitária do país, e não de promover maus-tratos, sendo essa, inclusive, a orientação proferida pela OIE. Ou seja, eles pegam um trecho fora de contexto do que declara a Organização Mundial de Saúde Animal e, a contrário senso, tentam colocar que por haver um risco zoonótico pontual em relação à convivência de humanos e animais, então, é para bater mesmo. Mas eles começam falando de maneira mais restrita até chegarem a esse pedido de reversão de liminário. então, vou explicar para vocês. Eles começam a falar que há um perigo de saúde pública, que há realmente uma relevância epidemiológica, pois o mapa deixa bem claro que a OIE fala que o sacrifício de animais sem prejuízo da estrita observância das diretrizes de bem-estar animal está previsto como forma de evitar de modo imediato a propagação de doenças por meio de eliminação de fontes de infecção. Essa prática é adotada globalmente, estando prevista nas diretrizes da OIE. O que ela não fala é quais são os critérios para o abate sanitário. São casos extremamente pontuais. Não se vê abate sanitário de maneira comum no Brasil, porque o Brasil é muito bem controlado em relação ao gado, bovino, suíno e as aves que vende. Afinal, isso representa dinheiro. E aí, eles falam dessas epidemias de 1921, trazem essas questões e falam nesse sentido não merece prosperar o pedido do autor. Ou seja, eles começam a se colocar frontalmente contra a inicial do partido político. Então, eles pedem que se invoque um princípio que seria, na verdade, a ingerência, a indevida interferência do poder judiciário no princípio da separação dos poderes, dizendo que, na verdade, eles nem deveriam se manifestar no Supremo Tribunal, porque quem diz como se aplica a lei é o agente público e cada caso tem uma peculiaridade. Não trazem a baila qual peculiaridade, não dizem qual o risco sanitário, trazem questões de 1921 ou dos anos 2000, não passando de 2006, em que houve autorização pontual para sacrifício de animais e por órgãos técnicos, não pela Advocacia Geral da União. E, finalmente, eles falam que o poder judiciário não pode invadir a legítima escolha feita pela administração. mas a escolha da administração pública só é legítima no momento em que ela respeita a lei. E se a lei aqui invocada não fala em sacrifício de animais, onde está a escolha legítima da Advocacia Geral da União, Reinaldo, eu te pergunto? Em lugar algum. Aí eles tentam fundamentar essa peça deles aqui, falando da matéria ambiental, que o poder judiciário não tem a competência para discutir e especificar a engenharia administrativa para o sucesso das políticas públicas. Mas nem eles, tampouco, porque eles têm que observar a lei. É o estrito cumprimento da lei. É nesse sentido que a administração se vincula e age. Não há ato discricionário da administração pública em matéria ambiental. A lei é a que rege, a lei é a que fala, pois é um princípio fundamental garantido na nossa Carta Magna. E aí vem os despachos, enfim, o pedido de informações, e a AGU no final ela pede realmente que haja uma reversão da liminar do Gilmar Mendes, dizendo claramente o quê? Que uma vez revertida, todos os animais estão aí sujeitos a um abate, seja por razões sanitárias ou seja pelo bel prazer do agente público. Eu não estou falando que o agente público quer matar, mas ele recebe ordens de órgãos superiores. E se esses órgãos superiores da administração pública entenderem que é um gasto desnecessário e tiverem nas mãos uma arma como essa que seria derrubada da liminar do Gilmar Mendes autorizando o abate irrestrito de animais oriundos de maus tratos no Brasil, então eles vão ter uma carta branca para um genocídio animal. E nesse sentido, eu quero dizer que quando há um genocídio humano e a gente já viu isso acontecer em vários momentos históricos contra grande parte da população, esses desmandos são julgados por tribunais de guerra. Por que que aqui nesse momento a gente não pode falar em invocar tribunais internacionais por descumprimento das normas da Organização Mundial de Saúde? Não é o momento ainda de se falar nisso, mas o caso trazido à baila e esse posicionamento da AGU é tão grave que dependendo do posicionamento do STF isso pode ser levado para tribunais inclusive tribunais de direitos humanos no meu entender, porque muitos entendem o direito dos animais como extensão dos direitos humanos. No momento em que você pratica um genocídio generalizado, que é o que representa o pedido da AGU, então, se deferido, já é um caso de levar isso para organizações internacionais. A declaração dos animais, a Univerção dos Animais prevê o biocídio. É um biocídio. Pois é, é um biocídio. A declaração universal dos animais. Esse é um biocídio. O que está se programando no Brasil é um biocídio, o que a gente tem que evitar. Maíra, vamos só dar uma acelerada aí, termina. Vamos lá. Vamos dar um fechamento que a gente tem aí uns 15 minutos. Ainda tem que falar de IBAMA e da atuação da comissão. Vamos lá. Então, o IBAMA para resumir bastante, tá? O IBAMA, ele acaba... Já fechei a AGU. Ou seja, eles pedem para derrubar a eliminar do Gilmar Mendes. É a eliminar que a gente já leu três, quatro vezes, né? Então, na eliminar não tem nada falando de febre afetosa, não tem nada... Durante a instrução processual está muito bonita, mas o pedido, o pedido, o pedido é para derrubar a eliminar. Então, é bom que estavam dizendo que é negócio de fake news, que estava muita gente inventando, não tem nada disso. depois nós vamos dar aí a BF 640, né? Para quem quiser pesquisar na rede de sociedade, no site do tribunal e ver todas as peças. Então, portanto, no pedido, a AGU pede, sim, a derrubada, a cassação da eliminar. E aí, caçando, tudo isso que eu li para vocês, não vale mais nada, pode voltar ao biocídio, como nós falamos aqui. Isso, carta branca para matar os animais se cair essa eliminar do Gilmar Mendes antes do julgamento final. Entrando no quarto item, que é o Ibama, a posição do Ibama é muito curiosa. O Ibama argumenta que sem a matança dos galas é impossível fazer o controle. Que os galistas, vejam vocês, se vocês querem, então, que tiver alguém em pé assistindo a live, senta. A posição, olha só, não é do Ibama, dos galistas, que eles dizem que quem pratica o crime, que a rinha é crime, então, quem pratica o crime são os próprios galos que o humano participa de forma indireta, que é um galo que machuca o outro. Isso não tem o menor cabimento. Então, o Ibama argumenta que o melhor para isso tudo é o abate dos galos. Para se abater cem galos hoje, mês que vem não vai ter oito cem, e depois não vai ter oito cem, depois outro cem, outro cem, outro cem, outro cem, outro cem, claro que não. A postura da nossa comissão é pela manutenção da eliminada dos homens, dos marmentes, proibindo qualquer abate, qualquer eutanásia, qualquer morte, qualquer matança de qualquer animal apreendido de monstratos. Para todos os animais. O Ibama não pode desmontar uma instituição respeitada como é o Ibama. Nós aqui tivemos muitas reuniões há um tempo atrás, há uns anos atrás, com a superintendência do Ibama, que é um órgão respeitado, órgão digno, tem colegas biólogos lá e de outras áreas. Não pode pensar em desmontar um órgão e depois achar que a saída, ou seja, que a saída é matar os galos. Você não pode curar a doença matando pacientes. É um absurdo. Maíra, nos brinda aí com o teu comentário. Basicamente, resumindo bem, a manifestação do Ibama é muito mais restrita que a da Advocacia-Geral da União, mas ainda assim ela é pelo abate dos galos de rinha, por conta de uma questão pontual aí. Então, eles entendem que o poder público tem um problema muito sério nas mãos. No momento em que eles apreendem esses galos de rinha, se eles colocam os próprios infratores que são criminosos como depositários fiéis até julgamento final da ação onde realmente vai ser convolada numa condenação aí por crime ambiental, essa rinha de galo, e às vezes por outros ilícitos penais como jogos de azar e até associação criminosa, até julgamento final da ação até julgamento final da ação esses animais muitas vezes não têm onde ser alocados. O poder público não tem um viveiro, um local, um cativeiro especial para cuidar desses animais. Então, o que eles fazem? Eles colocam muitas vezes na mão do próprio infrator, nomeando esse infrator como depositário fiel. Existe essa possibilidade na resolução 457, mas vamos deixar bem claro que o poder público não faz isso de maneira corriqueira, eles querem tirar da mão do infrator. Então, quando eles tiram um galo de rinha, primeiro, para ser mantido, é um galo grande, precisa ser alimentado, cuidado, ele é caro. Ele já teve o instinto dele trabalhado para matar outro galo, ele é territorial e, portanto, ele tem que ficar num bom espaço isolado. Imagina uma apreensão de 100 galos e você tendo que achar um viveiro adequado, enfim, para cada um desses galos. muitas vezes não tem. Nós tivemos esse problema aqui no Rio, uns dois anos atrás, você teve que deixar o dono dos galos como fiel depositário, quer dizer, o cara que vinha usando o galo ficou tomando conta do galo. Claro que, com uma orientação judicial, o cara não pode fazer muita coisa, mas não tem lugar para ficar. Eu acho que a gente, futuramente, Maíra, a gente tem que sentar com essa galera do Ibama e tentar uma situação conjunta e, se possível for, até uma situação judicial. Vamos esperar acabar esse imbróglio todo aí dessa ação para a gente não misturar porque a causa animal é assim, quando a gente está numa causa aparece outras cinco. Aí você acaba não resolvendo nada. Então, agora, a gente está focando nessa. Então, eu acho que a gente tem que sentar, futuramente, com o pessoal do Ibama e tentar ver com eles alguma alternativa ou até ver judicial para obrigar o governo a ter essa situação porque a gente não tem programa de políticas públicas para o Brasil de norte a sul. Nem o governo municipal, nem o estado do homem federal no Brasil inteiro. Está na hora desta ação que, veja só, a originária, no primeiro momento, como você muito bem colocou aqui, só para os galos, ela vai acabar se repercutindo nacionalmente nos animais inteiros. Você não concorda? Com certeza. E cá entre nós, só nessa ação de descumprimento fundamental, aqui a gente está vendo que a AGU já deu uma amplitude que ninguém queria que fosse dado. Vamos dizer assim que eles tentaram ganhar no tapetão. Estavam discutindo os animais de maneira meio inespecífica, entraram ali no tapetão para quê? No meu entendimento, porque o poder público não quer gastar recursos e não tem interesse político em preservar a vida desses animais, porque isso gera gastos e não são poucos gastos. Agora, Reinaldo... E mais do que isso, Reinaldo, além dessa ação de fiscalização muito importante que você citou, por que eles não combatem no cerne o tráfico de animais silvestres? Por que eles deixam passar, vão deixando rolar, não veem a perda que há com o tráfico de biodiversidade, que muitas vezes é levado para fora do país? Boa parte do nosso mercado de consumo de animais traficados e é um mercado interno, infelizmente, então o pessoal gosta de ter passarinho em jaula. Tem aí famoso que teve macaco, o macaco morreu atropelado, comprou outro primata. Gente, o que é isso? Que exemplo é esse? O animal tinha que estar na floresta, feliz, com o seu grupo social, é um animal extremamente social, o primata, ele não tem que ficar preso num cativeiro para o resto da vida. A gente só destina o animal para cativeiro quando não há mais nenhuma destinação possível. E a soltura e a reintrodução falada no artigo 25, elencado na peça inicial, é muito rara porque demanda pós-monitoramento, você tem que ver se aquele animal se adaptou, se ele tem, caso ele seja de instinto de caça, se ele continua caçando, se um animal que é herbívoro conseguiu se adaptar ao ambiente, se ele tem recursos disponíveis, se ele vai reproduzir, então isso é caro, isso é custoso, é muito mais barato para o Estado combater o tráfico, porque depois de retirada da natureza, o destino desse animal é o cativeiro ou a morte. Então, tentando impedir isso, claro, nós estamos por cinco minutos, eu queria só comentar com você para a gente não perder o time, o último item, o que a Comissão Nacional de Proteção e Defesa do Danimar da OAB do Conselho Federal vem fazendo. Nós vamos entrar na próxima semana, eu acredito que essa semana talvez não dê ainda, como amigo escuro e no processo. Então, eu queria que você desse uma aulinha aí em palavras significadas, nós temos cinco minutos, um para despedir e quatro para você explicar. essa figura de amigo da corte para o tribunal ouvir a gente antes de se decidir, porque uma coisa é manter eliminados o maior mente, a outra coisa é um julgamento em plenário que vai acontecer, não tem data marcada ainda. Maíra, uns quatro minutos para você falar disso, por favor. Então, resumindo, a gente tem uma longa batalha judicial pela frente através da Comissão Nacional de Proteção e Defesa Animal, Reinaldo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, junto com os nossos colegas advogados e também com os veterinários e biólogos da comissão, de tentar esclarecer o juízo. Então, a amigo escuro nada mais é que uma modalidade de intervenção de terceiro, porque, afinal, nós estamos interessados em preservar a vida desses animais, a gente tem um interesse no processo, mas trazendo a baila as melhores considerações jurídicas e técnicas. A gente só visa mostrar o que já está na lei e na Constituição, por isso, a gente batalha e vai batalhar até o final pela manutenção da liminar do Gilmar Mendes e ao final da ação, no julgamento do pleno, para que o STF declare que realmente há inconstitucionalidade quando se interpreta esses dispositivos infraconstitucionais para fins de abate, porque nenhum desses dispositivos infraconstitucionais e nem mesmo a Constituição falam em abate, ou seja, interpretar dessa maneira seria contra, ir contra a hermenêutica básica, a interpretação básica de um texto expresso. Se o texto não fala em matar, não há que se interpretar morte. Da onde se tirou esse entendimento? Então, esse entendimento, na verdade, é tentar fazer valer a vontade do agente público acima da lei maior que é a Constituição Federal. E isso a Comissão Nacional em Deliberação na última quinta-feira entendeu por não deixar acontecer. Nesse momento, na mesma noite da quinta-feira passada, houve essa deliberação para que nós ingressemos no processo lutando pela vida dos animais, lutando por tantos protetores e defensores dos animais que dedicam suas vidas a cuidar de animais maltratados e que estavam em perigo nesse momento. Então, Reinaldo, é extremamente importante dizer que nós vamos lutar para preservar a vida dos animais e também para um julgamento final que seja favorável à vida deles e para que o poder público entenda que ele tem essa responsabilidade. Se, posteriormente, o poder público quiser nos chamar como Comissão Nacional para conversar sobre destinação, nós estamos a postos. O nosso papel não é só impedir que uma ação judicial contra eles ficarão. Mas, nesse momento, nós temos que impedir que um precedente judicial abra a possibilidade de matança de animais oriundos de maus-tratos no país. E é isso. Basicamente, no mesmo momento, na mesma noite, você entrou em contato com o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, ele deu o ok e nós estamos aí fazendo por onde para protocolar essa peça o mais breve possível. A OAB está com os defensoros de animais. Fazendo com que a Constituição seja respeitada. Se vai fazer mil e cinco minutos e respeita a Constituição pelos animais, a Constituição está numa encruzilhada. Ou é respeitada ou é rasgada. O que não pode é toda a população ser enganada. Não existe norma, como você muito bem colocou, que permita matança de animais e o próprio STF hoje entende isso. Nós estamos em cima do laço, vamos respeitar a Constituição, vamos lutar. Até semana que vem nós estamos todos juntos, nós os colegas advogados da comissão, não só advogados, mas veterinários, biólogos, todos dando sustentação técnica nessa, eu rendo aqui minhas homenagens, mas nós vamos, até semana que vem, avançar nessa situação. Lutar lado a lado com aqueles que verdadeiramente amam e respeitam os animais. Maíra, muito obrigado pela tua presença, eu estou olhando para lá porque eu vou ter um relógio aqui para controlar isso, senão a gente é cortado no auge da coisa. É verdade, Reinaldo, obrigada. Um beijo no coração, um beijo no pessoal todo de São Paulo, queria externar também um beijo para todos os colegas de todo o Brasil que estão assistindo a gente hoje aqui, você e vocês, a gente não caminha, juntos somos fortes. Maíra, aquele beijo. Um beijo, um grande abraço a todos os nossos colegas, fica aqui o meu carinho especial por você, por todos os protetores que nos acompanham, os advogados animalistas, e saibam que agora os animais têm voz e que nós vamos ingressar no processo para poder lutar por eles. Ao AB nos apoiando e à sociedade nos apoiando, nós somos mais fortes, estaremos sempre juntos. Você respeita a Constituição ou se rasga a Constituição? A hora é essa. Gente, espero que tenhamos, que Maíra, comigo aqui, tenha esclarecido para vocês essa conversa, não foi política, foi técnica, esperamos que todas as dúvidas, ou pelo menos a maioria delas, tenham sido esclarecidas aqui, tecnicamente. Se você tem qualquer dúvida, é só você entrar no site do Supremo Tribunal Federal, digitar ADPF, ADPF 640. Tudo que a gente falou aqui está escrito lá. Boa noite, tudo de bom para vocês. Maíra, um beijo, fica com Deus. Grande beijo, meu amigo, boa noite a todos e até mais. Aguardem novidades da Comissão Nacional. Isto é.